O mês de novembro é tradicionalmente conhecido como mês de concursos públicos e vestibulares e deixa estudantes e concurseiros com os nervos à flor da pele. A etapa que deixa os candidatos mais tensos é a de redação, considerada por muitos a parte mais difícil. O professor de redação do concurso de pré-vestibular do Colégio Equipe Patos, Ed Warley, tem valiosas dicas aos vestibulandos e concurseiros para que espantem o medo e tenham sucesso. É fundamental uma frequência. O aluno precisa entender que ter um bom aproveitamento na redação está aliado a uma sistemática produção de texto, de preferência uma vez por semana. Fazendo dessa forma, produzindo uma vez por semana, entendendo os erros que a perventura comete na sua redação e aliado, então, a um processo de reescrita do texto, mais a construção de um novo texto da semana, aí é sucesso garantido. O aproveitamento de um aluno é muito bom quando assim ele é feito, reescrevendo o texto e produzindo um novo toda semana. Isso tem que ser aliado a um processo sistemático de leitura, de entendimento, de contato com as notícias, para que assim ele possa formar um repertório próprio e trazer essa autoria para o seu processo de redação. Então, sem dúvida alguma, não tem como produzir um bom texto sem que o aluno seja ali um compreendor daquilo que está passando ao seu redor. Então, a leitura sistemática de jornais, revistas, obviamente, agora, por causa da internet, isso acontecendo nas redes sociais, isso é vital, é fundamental. Ele tem que compreender e entender o que está acontecendo ao seu redor, para isso dar base para a construção dos seus argumentos. É fundamental que o aluno entenda o seguinte, ele tem que trabalhar ao longo do ano para que ele esteja preparado para qualquer tipo de tema que possa aparecer. O que a gente costuma fazer é descartar os temas que já apareceram em provas anteriores. Então, o Enem nunca repetiu o assunto. O que seria a possibilidade? Assuntos relacionados à estrutura e funcionamento da cidade, como questões de planejamento urbano, mobilidade urbana, lixo, saneamento básico, esse tipo de situação nunca apareceu nas provas tradicionais do Enem. E há questões sociais, como, por exemplo, maus tratos a crianças e adolescentes, alguma coisa relacionada também aos animais. Então, essas questões sociais e de estrutura e funcionamento da cidade são o que, não vou dizer que é um chute, mas são assuntos que o Enem até hoje não abordou, e que, talvez, poderiam ser. Ed Warley afirma que a leitura de mundo é essencial tanto quanto a boa gramática e fala os erros mais comuns na hora da redação, os quais poucos percebem. O erro mais comum é a falta de planejamento. É o aluno produzir o texto sem pensar no objetivo daquela produção de texto. Por conta disso, é fundamental fazer um planejamento. Ele pensar o que ele vai colocar na introdução. Quais serão os argumentos que ele vai desenvolver. Que tipo de repertório sociocultural ele vai utilizar. Então, a falta de pensar nesse passo a passo, de como executar o texto, é o erro mais comum que os alunos cometem. Não pensar como vai ser o processo de construção dele. Por isso, a importância de fazer o planejamento de texto. Professor, agora uma dica extra aí para os alunos. Responder as questões fechadas, as questões objetivas primeiro, ou redação primeiro? Como a maioria dos vestibulares limita o tempo da redação a uma hora, uma hora e meia, nesse caso, aliado ao fato de que a redação em muitos locais tem um peso de desempate, é um critério mais qualificador do que outros conteúdos, a orientação é sempre começar pela redação em função dessas características e do peso que ela tem. A não ser que seja uma prova como do Unipam, que nesse caso tem uma peculiaridade, que a prova de língua portuguesa e as suas questões objetivas têm um peso muito maior, são muito mais questões, aí nesse caso o aluno deve começar pela prova de língua portuguesa, porque não bastasse isso, os textos motivadores da prova de língua portuguesa servem para orientação, para elaborar a redação. Se não for dessa forma, aí a orientação é sempre começar pela redação.